O comentário recente da torcida rubro-negra gira em torno da nova contratação do Vitória, que chegou na última terça-feira, 16, a Salvador e já treinou com todo o elenco nesta quinta, 18. Trata-se do atacante Rainer, que já atuou pelo Leão em 2015, inclusive junto com o técnico Wagner Mancini, que revelou ter pedido a contratação do jogador, em entrevista coletiva. O Rainer já está há dois dias aqui com a gente. Foi sim um pedido meu. Assim que eu soube que ele estava retornando do exterior, a gente entrou em contato, para viabilizar a vinda dele que seria importante dentro de um sistema de jogo, que lá em 2015 ele fez muito bem comigo, não só jogando por fora, como por dentro do campo também. Ele já foi a campo hoje, é lógico que é necessário dar um pouquinho de tempo ao atleta para que ele possa se refazer fisicamente, tecnicamente. Mas é um atleta que dentro do nosso contexto hoje passa a ser fundamental, porque é um atleta que atua em vários setores, é um atleta veloz, muito identificado com o clube. Então tudo isso são ingredientes, que fazem com que a gente saiba, que optamos por uma peça importante para a temporada, disse Mancini, em entrevista coletiva após o treino desta quinta, 18. O técnico do Vitória também, já revelou que Rainer terá, que aguardar um tempo para estrear, tendo em vista que ele não participou da pré-temporada junto com os outros jogadores. Mancini falou que o atacante irá trabalhar em dois períodos. Rainer chegou a Salvador na terça-feira à noite. Ontem ele fez todos os exames médicos, já foi a campo hoje, e aliado ao que a equipe faz em campo, ele faz mais alguma coisa nos outros períodos até a gente entender, que ele já está apto a entrar. Acredito que vão ser necessários de 7 a 10 dias, para que o atleta se sinta bem a ponto de estrear. Rainer Santos Nascimento, tem 27 anos, e ainda não foi anunciado oficialmente pelo Esporte Clube Vitória. Ele pertence ao Tom Benci, que cedeu o jogador por empréstimo ao Leão. Treino desta quinta-feira, 18. Os jogadores rubro-negros se reapresentaram após a vitória por 2 a 1 sobre o Globo Rio Grande do Norte, fora de casa. Além de Rainer, o recém-renovado, André Lima, também participou das atividades, e trabalhará dois turnos juntamente com alguns atletas, para acelerar a parte física. O elenco do Vitória, volta a treinar na tarde desta sexta-feira, 19, com portões fechados para a imprensa. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Precisamos muito do seu like, para tornar este vídeo mais visível. www.youtube.com, barra sou Vitória www.youtube.com, barra sou Vitória